Olá meninas, olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu hoje vou fazer aqui um panetonezinho. Então eu espero que vocês fiquem comigo. Eu que amo panetone, eu vou fazer um panetone de um chocotone e um de frutas cristalizadas. Então vamos aqui. Aqui eu tenho um cházinho de fermento biológico que vem 10 gramas. Eu vou dividir porque eu preciso de 7 gramas e meio. Então eu vou dividir aqui no meio. Eu preciso de 7 gramas e meio. E esse aqui, essa outra parte eu divido também no meio. Junto com essa que eu já dividi. E essa que ficou aqui, eu vou guardar um vidrinho, tá? Essa parte menor, essa parte grande vai aqui para o nosso, nossa esponja. Nós vamos fazer uma esponja primeiro. Aqui eu tenho 130 gramas de farinha de trigo. Se você tiver fermento melhorador, vocês usam. Eu não tenho, tá? O meu pô venceu. 130 gramas de farinha de trigo. Vocês vêm com esse fermento que vocês separaram. Eu vou até com a mão aqui, porque eu estou de luvo. Olha. Essas 7,5 gramas. O pacotinho vem com 10, a gente usa 7,5 gramas. Esse aqui que sobrou, bota no vidrinho e guarda. Agora aqui, a gente vem com uma água. Não pode ser gelada. Mistura essa água aqui. Aqui eu tenho meia xícara de água. De água. Eu nem vou botar toda de uma vez. Vou mexer aqui para fazer uma esponja. Já vai precisar da rota? Não. Não pode estar gelada, tá, gente? Essa água. Nem ter vendo. Não, nem ter vendo. Senão vocês matam as coisas do fermento. A gente vai só misturar essa massa. Aqui é para fazer a esponja. Só misturar bem. Ela fica assim mesmo, ó. Depois ela vai crescer. Agora a gente vai botar ela para crescer. Hoje está um dia de chuva, mas está calor. Então, eu vou deixar ela aqui. Vamos deixar ela crescer por uns 20 minutos, mais ou menos. Agora a gente cobre isso aqui. Vamos deixar ela crescer, tá bom? A nossa espuma. Esponja. Nossa esponja. Estou fazendo até espuma. Deixa aí. Deixa ela ir bem tranquila. Agora eu vou arrumar aqui os ingredientes que eu vou usar para fazer a massa e volto com vocês. Então, meninas, a nossa esponja está lá crescendo. Enquanto é isso, eu vou colocar aqui. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Eu peneirei, tá? Duas xícaras de farinha de trigo. Aí aqui a gente faz um buraquinho assim, no meio. Coloca aqui quatro gemas. Uma das minhas gemas estourou. Quatro gemas. É quatro, mas eu já não sei mais. Coloca aqui um terço de xícara de açúcar refinado. Coloca aqui uma colherzinha de chá de sal. Coloca aqui um terço de xícara de manteiga. De preferência, manteiga sem sal ou margarina. Eu estou colocando manteiga, tá? Coloca colher de sopa de mel. Mel silvestre, o meu. Mas pode ser qualquer mel, tá? Uma colher de sopa de mel. Gente, esse mel silvestre é muito gostoso. Uma colher de essência de panetone. Se você não tiver essência de panetone, vocês podem botar raspa de limão ou raspa de laranja. Um terço de xícara de água. Agora eu vou botar aqui a nossa esponja que está lá crescendo. Eu já vou botar ela aqui. Aqui está a esponja que eu fiz. Olha aquela primeira etapa do panetone. A gente vai pegar ela e botar aqui. E agora o que nós vamos fazer? Vamos aqui, ó. Mão na massa, ó. E a gente vai misturando a farinha de trevo. Gente, se vocês soubessem o cheirinho que está aqui, maravilhoso, da essência de panetone, do mel. Nossa, está uma delícia isso aqui. Eu vou trazer isso mais para baixo, porque o meu braço cansa, né? Aí eu vou botar aqui assim, ó. Vocês vão ver bem. Estão misturando. Essas luvas são chadas, elas vão saindo, né? Elas não estão muito apertadinhas. Olha que massa linda, gente do céu. Essa é uma massa que a gente vai precisar sovar, tá? Um pouquinho. A minha mesa foi limpa com álcool, tá? Álcool 70. Eu vou despejar ela aqui na mesa. Vou botar até um pouquinho de farinha de trevo. Só um pouquinho de farinha de trevo. Passou para essa massa. Gente, eu amo panetone. Vocês já falei isso naquele vídeo de panetone. Eu amo panetone. Panetone é uma coisa assim que eu amo. Eu não gosto muito de chocotone, mas eu vou fazer chocotone também, tá? Para ter uma ideia. Agora aqui a gente vai sofar essa massa. É assim mesmo, ó. Rasgando ela. Aquele, eu já fiz um panetone que não precisa sovar, que é de liquidificador. Mas eu não gostei muito, não. Tem que pegar aqui uma espátula. Porque eu não penso em tudo antes. Mas tem que estar me levantando. Não precisa sovar tanto, não. Mas você dá uma sovadinha, tá? Tá? É só fazer isso. Puxa e leva. Puxa e leva. Puxa e leva. Tá? 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 Ó, já tá limpando da minha mão, ó. Ó, uma beleza mesmo, uma beleza, uma belezura. Ó, beleza essa massa. Tá? Essa é uma receita da Isamara Manso, tá, gente? Eu só não coloquei aqui melhorador de farinha de trigo. Até tinha, mas ela aí venceu. Não vou usar nada vencido, né? Ó, beleza. Aqui ela já tá sovadinha. Essa luva tá um pouquinho grande, aí ela fica saindo da minha mão. Lembra que vocês, o que vocês vão fazer na mesa, o que vocês vão fazer na almacada, façam um álcool, eu passei álcool 70, tá, gente? Porque eu só tô usando álcool 70. Limpo a mesa, faço um álcool, tá tudo certo. Bom, o que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou dividir essa massa aqui em duas, tá? Em duas. Eu quero fazer com um panetone. Vou botar aqui nessa vasilha. Uma. Deixa ela aí. E aqui eu vou fazer um chocotone. Eu tenho aqui 150 gramas de chocolate. Botar ele aqui. Isso é um chocolate forneável, tá, gente? E aí a gente mistura aqui, ó. Mistura na massa. E aí uma espátula. Com a ajudazinha numa espátula, né? Porque a espátula ajuda muito. Ai, caiu um chocolate no chão. O cachorro não pode pegar. Minha filha, acende o forno pra mim, é 180 graus. E correndo. Agora eu vou pegar essa massa. Alguém, não vem aqui, não. Vou colocar aqui dentro. Dessa forma. 180 graus. Ah, mas eu fui burra. Ainda vou ter que deixar descrescer antes. Me liga. Me liga. Pode ligar. A gente arruma ele aqui dentro. Esse é o chocotone. Vou botar já um polinho aqui em cima, ajudando ele a ir crescendo. Agora aqui a gente vai botar frutas cristalizadas. Vou botar umas passas também. Aqui eu hidratei um pouco de passas também. Eu hidratei na marula. Podia ser no rum, tá, gente? Mas eu não tinha rum. Mas eu não tinha rum, a gente não tem, a gente usa o que tem, certo? Aí agora aqui eu vou mexer essas, ó. Vou mexer com a coisa pra poder tirar essa gruba, porque, gente, não é minha praia. Quando é pra fazer pra fora, tudo bem, mas faz pra casa. A gente mistura. Aqui eu mistura. Aqui eu misturei passas e frutas cristalizadas. Tem 150 gramas, 120 mais ou menos de passa e 120 de fruta cristalizada, tá? Como eu gosto, vocês podem botar um pouquinho menos. Mas eu gosto demais. Agora, o que que a gente vai fazer? Deixa esses paletinhos ali crescerem. Tá misturadinho. Tá misturadinho. Agora aqui a gente dá uma arrumadinha, assim, no fundo, né? Pra ele tá todo certinho. Tá misturadinho. E vamos deixar crescer. Posso lambear a mão? Quanto tempo ele cresce? Não, ele vai levar aí umas duas horas pra crescer. Uma hora, duas. Vou botar dois tabuleiros. Porque a forma, ela é muito fina, certo? Pra não queimar o panetone por baixo. Então a gente bota dois tabuleiros pra não queimar. Em cima vamos tampar bem. Vamos tampar aqui bem. E vamos deixar crescendo. Vou botar até mais um pano aqui por cima. Pra deixar eles crescerem bem. E depois eu volto com vocês. Os panetone aqui já cresceram. Eu dei um pique assim e botei um pouquinho de manteiga. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Agora eu vou levar pra assar, tá? Quando estiver pronto eu mostro. Que tal de chocotone? E aqui o tal de frutinhas. Tem que esperar esfriar, mas sabe como é que é a dininha, né? Eu vou abrir o de frutinhas agora. Eu vou abrir as duas pra vocês verem. Vamos cortar aqui pra ver como é que ficou o nosso panetone, chocotone. Vamos lá. Primeiro vamos aqui no panetone, que é o que... Gente, ele tá tão fofinho. Vamos ver se ficou bom. Olha isso. Olha essa fofure... Ai meu Deus, tá queimando. Olha essa fofureza. Olha isso. Olha isso. Gente, estou realizando meu sonho hoje. Olha esse panetone aqui. Olha isso. Olha isso. Tá tão quente. Eu tinha que esperar esfriar, mas eu não consigo. Eu amo. Olha isso. Bem cheio por dentro. Bem cheio de frutinha. Bem gostoso. Eu queimei meu dedo. Eu tô com o dedo queimado. Vamos abrir agora o chocotone? Meu Deus. Esse salão... O chocotone deve ser mais quente ainda, porque é chocolate... Olha isso. Olha ela. Olha ela. Olha que delícia, gente. Olha isso. Olha. Nossa. Eu não gosto de sofotone, mas tá uma delícia. Olha, eu vou dizer pra vocês. Faça. Faça. Essa receita, ela é da Isamara. Gente, sujei minha mesa. Mas ela é boa demais. Mas, olha que receita. Olha isso aqui, ó. Olha o chocotone que é mais docinho. Acho que pode o chocolate, né? Esse aqui é o de frutinha, ó. Gente, ó. Tô feliz da vida. Deu certo. Deu muito certo. Eu acho que dos panetantes que eu já fiz. Esse foi o que ficou melhor. O chocotone tá arrebentando. Apesar de eu gostar mais do de frutinha. Mas o chocotone ficou mais docinho, quanto do chocolate. Chocolate ao leite forneável. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Vem pra casa da antiguinha. Que o menino Deus abençoe vocês. Que haja muita paz no mundo, no nosso Brasil. Muita calma nessa hora. E vamos e vamos. Feliz Natal! Beijos! Até o próximo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau